A primavera chegou! O verão está quase aqui! Nessa época do ano as roupas ficam mais leves e às vezes mostramos a cintura. Então está claro que temos que começar a cuidar-nos. Oi, tudo bem? Antes de começar, você se lembra desse exercício? Então esse exercício se parece muito com ele, mas é um pouquinho mais difícil. Vamos lá! Posição lateral. Apoie um braço no chão e o outro no quadril. O exercício consiste em subir e descer o corpo, repetindo o exercício 10 vezes de cada lado. Não se esqueça de fazer 3 séries. Começando! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 Vamos! Mudamos de lado. Vamos! Seguindo! 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 10 10 Acabamos a primeira série, mas ainda faltam 2. Clica na janelinha se você quiser continuar. Se você gostou do exercício de hoje, não se esqueça de deixar um comentário. Inscreva-se no meu canal para ver mais vídeos meus. Até mais! Inue treinando com mais exercícios. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas.